1. The Boardfather Bem-vindos de volta ao The Boardfather. Eu sou o Ben, e neste vídeo vamos ver uma partida de Whistle Stop na prática. Para conhecer o preparo e as regras do jogo, clique no ícone aqui em cima. Para este vídeo, iremos acompanhar uma partida para 4 jogadores. Começamos nossa partida após todos os jogadores já terem posicionado seus trens. A jogadora verde é a primeira a jogar. Utilizando um carvão, ela movimenta um de seus trens até a primeira parada disponível e coleta um cubo cinza no local. Como sua segunda ação, a jogadora verde adiciona um novo local ao tabuleiro, movimenta um de seus trens até o local e coleta uma pepita de ouro nesta estação. Ela decide continuar a sua movimentação, terminando em uma outra estação e coletando um cubo marrom. Como sua última ação, a jogadora verde utiliza um apito e move seu trem novamente, coletando um apito em sua estação final. Após realizar as suas ações, a jogadora verde remove todos os recursos utilizados e os retorna para a oferta geral. Em seguida, o jogador azul toma sua vez. Ele utiliza um carvão para também mover um de seus trens. Parando nesta estação, ele recebe um cubo marrom. Utilizando outro carvão, ele movimenta o seu trem adiante para outra estação, onde coleta um cubo azul. Em seguida, ele utiliza mais um carvão e movimenta outro trem seu para coletar um cubo branco em uma estação. Decidindo poupar os seus recursos, ele passa a sua vez sem realizar a sua quarta ação. Em seguida, o jogador rosa age. Ele utiliza um carvão e movimenta um de seus trens para receber um cubo branco. Em seguida, ele utiliza outro carvão e movimenta outro de seus trens para receber um cubo azul. Com a sua terceira ação, o jogador rosa movimenta outro de seus trens e coleta um cubo marrom. Como ação adicional, o jogador decide comprar uma das melhorias disponíveis na oferta geral. Ele deve pagar dois recursos quaisquer e adiciona a melhoria a seu tabuleiro de ação. Em seguida, a jogadora amarela toma o seu turno. Ela gostaria de mover um de seus trens em um dos trechos onde eles se encontram. Mas como o jogador azul possui um trem na primeira e única estação deste caminho, ela não pode utilizar este trem neste momento. Vendo suas opções limitadas, ela decide avançar com um trem que se encontra livre em seu trecho e coleta um cubo marrom. Ela, então, movimenta outro de seus trens para a mina de ouro, onde coleta uma pepita. Novamente, seguindo o caminho, o trem da jogadora amarela coleta um cubo marrom. Por fim, ela movimenta o seu trem até uma estação grande, que pode receber mais de um trem ao mesmo tempo, e coleta um apito. Com uma ação extra, ela decide coletar uma das melhorias disponíveis. Para isso, ela paga dois cubos marrons. Com isso, encerramos a primeira rodada. Os jogadores percebem que deveriam ter recebido um carvão adicional, uma vez que os carvões posicionados no trilho de turnos são 1 por jogador, ao invés do correto, de 2 por jogador. Além disso, a jogadora verde deveria ter reposto a sua mão, coletando duas peças de tabuleiro após jogar. Como preparo para a segunda rodada, os jogadores recebem dois carvões cada. Novamente, a jogadora verde inicia a rodada. Como sua primeira jogada, ela utiliza um apito para fazer um de seus três andarem duas paradas para trás. Parando na mina de ouro, ela coleta uma pepita. Utilizando um carvão, ela movimenta outro trem em um espaço adiante, adicionando uma de suas peças ao tabuleiro. O trem coleta um cubo verde nessa nova estação. Ela utiliza mais uma movimentação e adiciona uma outra peça ao tabuleiro, coletando um cubo vermelho assim. Ela encerra o seu turno utilizando dois cubos, um marrom e um cinza, para adquirir a melhoria anteriormente adquirida pelo jogador rosa. Como forma de compensar o jogador rosa, a jogadora verde lhe concede um cubo raro, neste caso, um vermelho. Ela utiliza sua melhoria para trocar um carvão por um cubo de recurso raro. Por fim, ela repõe a sua mão com novas peças de tabuleiro e remove os recursos de seu tabuleiro. O jogador azul toma sua vez. Ele decide se movimentar um espaço adiante, adicionando uma peça de tabuleiro. Ele coleta um cubo verde. Ele movimenta outro de seus trens para uma estação e paga um cubo azul e um verde para adquirir um certificado de ação azul. Ele decide andar mais um espaço com outro de seus trens, adicionando uma fábrica de apitos e coletando ali um apito. Ele utiliza o seu recém-adquirido apito para movimentar um trem para o armazém geral, onde ele coleta um recurso raro. Ele repõe a sua mão e passa a sua vez. O jogador rosa realiza a sua primeira jogada movimentando-se e coletando um cubo marrom. Uma nova movimentação lhe permite coletar um cubo branco. Ele utiliza um apito para movimentar o seu trem dois espaços, adicionando uma peça nesta ação. Ali, ele coleta um apito. Por fim, ele utiliza um carvão para movimentar outro trem para o armazém geral e coleta mais um recurso. Ele repõe a sua mão e passa a sua vez. Finalmente, a jogadora amarela toma a sua vez. Ela utiliza um apito para mover o seu trem até a mina de ouro e coletar uma pepita. Com um carvão, ela movimenta o seu trem adiante e coleta um cubo vermelho. Ela utiliza outro carvão para mover um trem adiante, pulando a estação ocupada por seu trem e coletando mais uma pepita na mina de ouro. Como sua última movimentação, ela coleta um cubo azul. Ela repõe a sua mão e encerra o seu turno. Isso encerra a rodada e a nossa demonstração. Neste vídeo, vimos um trecho de Whistle Stop por Scott Caputo na prática. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri